Querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Tenha uma carona para o inferno! Não! Não fuge! Não fuge! Tenha uma carona para o inferno! Venha! Eu vou te levar para as profundezas do inferno! Ei, você e eu, cachacelo? Ei, vocês! Ei, vocês! Eu vou pegar todos vocês! Ei, vocês! Ei, vocês aí! Ei, vocês aí paramam! Vamos lá! Não! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!